Fala galera, aqui quem? Fala o Vagabos, mano, trazendo mais vídeo pra vocês, galera. No vídeo de hoje é 3x3 solo ranqueado. Olha só, mano, eu tô platina 3, divisão 4, falta pouco pra pegar meu diamante. Eu já tinha pego uma vez, mas aí perdi, nunca mais recuperei. Então, mano, sem mais rolação, vamos pras partidinhas aqui e só vamos, velho. Ah, Joe, é Joe. Champions Field, beleza. Nossa, mano, o Geraldo com o Sole. Geraldo com o Sole, tem dois de rock de giro no outro time, mas beleza, o cara da esquerda vai na bola. Então vamos para a esquerda pegar o boost, já que hoje eu estou muito boostável. Crash tô, vamos já tirar aqui. Nossa, mano, o cara chegou antes, como assim explodi ele? Beleza, tira. Eita, mano. Começamos com o pé esquerdo. Deixa eu até pedir um sorry aqui, mas a culpa também foi desse carinhão, mano. Ele meteu um bugzinho na minha cabeça isso aí, mano. Eu também errei, eu fui pro meio. Ó, começamos já tomando gol logo no comecinho, mas vamos recuperar. Deixa que eu vou, brother. Deixa que eu vou na bola. Vou voltar rapidão. Vou voltar antes que o nosso amigo fique em situação de peligro. Muito peligroso. Olha essa bola, mano. Que bolinha venenosa. Opa, chute é meu, hein? Nossa, que chutinho de princesa. Vamos ver quem é que vai. Quem é que sobe. Como diria o narrador do meu futebol de Playstation 1. Agora não me lembro qual que é. Deixa que eu vou. Aí, tirei, tirei. Vai. Nossa senhora, cara. Travou no ar. Boa. Isso aqui é minha. A bola tinha passado aqui, né? Famoso lag da gringa. Famoso lag da gringa. Deixa eu voltar a pegar o boost. Vamos, time. Vamos atacar, mano. Vamos atacar que o sucesso da vitória é atacar. Vai. Que bo... Ah, mano, me exclica. Tá zoando. Cara, eu só erro na hora que eu não posso errar. Bola, acho que foi melhor pra ele. Ah, grip suína foda. Pode deixar que eu tiro. Aí. Vamos ver quem vem. Nossa, ué? O cara atravessou meu carrinho, mano. O cara atravessou meu carrinho. Pegou até meu boost. Mas não tem problemas. Achei que ele não ia tirar. Eita. Lagou. Ih, mano, meu ping su... Nossa, tá muito delay aqui. Meu... Nossa, foi gol. Nice, mano. Então vou dar um nice aqui pra ele. Mas eu nem sei como que foi esse gol. Deixa eu até rever isso. Estou... É, pegou rebotezinho, mano. Meu ping ainda não está colaborando. Agora deu uma caidinha. Vamos lá. Ping do... Ah, é isso aí, mano. Tem que ser por 150, 160. E subir pra 200 aí já fica muito foda pra jogar. Vai que é tua. Boa. Nossa, ele explodiu, cara. Que bola. Pena que o outro estava voltando. Mas foi boa. Foi boa. Voltar. Tirei. Acabou de chutar aqui pra mim. Tá, chutou. Mas acho que alguém vai pegar atrás, né? Ih, mano. O cara tirou do... Ih, fudeu. Nossa, eu chutei o cara. Foi mal. Sorry. 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 Alguém... Não! Não! Eu... Os caras não tiraram. Nossa! Agora eu fiquei... Deixa eu até ver isso, mano. Eu achei que eles iam tirar da minha frente. Os dois ali... Nossa, eu buguei muito, cara. Eu dei esse pulinho só pra pro precaução. Só que eu não imaginava realmente que ia passar pelos dois. Então... Agora ferrou. Tomamos o segundo gol. Boa. Vai. Opa, essa é minha. Nossa, mano. Esse cara do breakout é muito bom nessa dividida. Ele sempre está ganhando. Não entendo essa... Nossa, o cara deu um passe bom ali, mas... Não foi, não foi. Não pode. Deixa comigo. Olha, mano. O cara ganha todos, velho. Boa. Ah, não. Nem era ele. Era o outro. Mas tudo bem. Vai. Ih, o cara errou. O cara errou. Foi enganado pelo kick monstro. Não. Acho que eu vou... Ah, ele foi. Beleza. Não tem problema. Opa, que... Nossa, que bola, mano. Que passe, meu. Great pass pra ti, cara. Eu não imaginei que ia passar pelos caras, na verdade. Eu só fui lá pra... Como centroavante, sabe? Não desperdiçar. Como é que é? Não deixar de confiar no lance, né? Eu vi que os dois caras estavam ali, mas eles erraram. Então... 2x2. Mas nem se errou o que ele estava precisando. Está jogando bem. Pena que a bola não está entrando muito. Estou voltando, voltando. Ah, não. Ele errou. Nossa, sem boost. Meu Deus, cara. Alguém tira daí. Pelo amor de Deus. Obrigado. Fiz um save sem boost ali. Que eu não esperava. Alguém... Ah, não. Achei que o outro cara ia ir. Eu não fui porque eu achei que o outro ia ir, mano. Agora? Se o cara meteu o bicudo... Opa, deixa que eu tiro. Deixa que eu tiro e vou pra frente. Não pinga a bola. Ah, pingou. Overtime. Já na primeira partida. O cara vai falar... I got it. I got it. Ó, bateu ali. O cara vai pegar. Pegou. Vai que atua. Ih, mano. O cara chegou antes. Como assim? Tira. Boa. Boa, boa. Chuta aqui. Ah, o cara chutou na parede. O meu fraco é essas paredes do campo. Eu não sei ler o que que disso. Nossa, alagou aqui, mas deu certo. Vai. Quase. Ih, mano. Eu acho que tô errado. Aqui é a tua. Boa. Nice. Charveski. Nossa, ele acerta o gol. Isso aí é GG, mano. Gol. Não. Ah, não, cara. Não entra. Não entra, maldição. Esse busta é meu. Esse busta é meu. Deixa que eu tiro. Tirei. Ele vai pra tocar. Opa, isso aqui é minha. Chuta. Nossa, parecia que tá entrando da minha visão aqui. Eu chutei mal, mas parecia que tá entrando. Foi meio que no contrapé ainda. Alguém aparece na área? Não, ninguém foi. Voltar, voltar um pouco. E o cara tá aqui no boost. Gol. Gol. Nice, mano. Eu nem vi esse gol. Deixa eu até rever isso. Rever não, né? Eu vou até ver, porque eu não vi isso. Deixa eu ver. Ah, foi um dunk. É, mano. Foi um dunk. O cara soube controlar. Direitinho. Nice. Ball Chicago. Ball Chicago, mano. GG, mano. Ganhamos a primeira aqui. Será que eu já ouvi pra diamante? Serás? Opa, ganhei até uma player's choice, né? Não, eu não ouvi pra diamante. Tinha um só diamante na partida. Vamos. Vamos. Deixa eu ver o boost. Parece que é minha, hein? Parece que é minha. Se o cara chegar... Nossa, ele errou. Eu acho que ele podia ter tirado de mim essa bola, hein? Vai! Faz o dunk. Faz o dunk. Quase. Quase, quase. Aquele toquezinho. Dá outro toquezinho. Vai, alguém na área? Alguém na área? Quase, mano. Nem vi o chute, mas... Pelo jeito, foi quase. Valeu, cara. Até mandou o great pass pra mim. Ah, como é que passou por cima? Que mentira. Boa, moleque. Boa. Negócio é não deixar a bola entrar. Pode deixar. Quase, quase. Bela tentativa. Vai, alguém? Boa. Nossa, cara ativa. Vou cruzar. Quer dizer... Boa. Alguém. Vai. Nossa, cara ativa. Ah, os dois foram. Fudeu. Ah, mano. Os dois foram na barra. Gol. Gol, gol. Os dois foram... Nossa. Os dois foram até na bola, mano. Deixa eu ver isso. É, os dois tinham ido aí. Aí ferrou, mano. Aí ferrou. 1x0 pra eles. Ah, mano. A gente tá jogando bem melhor. Vamos lá. Vamos recuperar isso aqui. Vamos recuperar isso aqui. Deixa eu tiro. Eu achei que o cara tava no gol. What the fuck? Vai, tira. Ai, foi boa. Mas eu não vou conseguir pegar, não. Ó. O cara... Eu achei que ele meteu um bicudaço. Ele pegou bem... Bem errado na bola, até. O cara chutou. Vamos tirar aqui. Nossa, tirei dele. Ai. Ah, não tirei do outro. Tirei de uma, não tirei do outro. Tira essa bola daí, time. Tira essa. Deixa comigo. Ficar. Nossa. Valeu. O que que foi isso? Será que lagou aqui? Eu acertei o flick? Eu não sei, mano. Parece o que que tinha dado no cara, né? Deu. Nossa, cara. O que que foi isso, mano? Não importa. Ó o cara. BR nasceu só pra fuder mesmo. Ai, que burro. Ferrou. Boa. Alguém tira. Vai. Opa, deixa que eu tiro. Nossa, o cara deu um toquezinho muito inesperado, mas deu certo. Vou cruzar, vou cruzar. Não, dependendo que... Bom, vai dar. Vai alguém. Se alguém chega... Nice, mano. Que bola. Que chute. Eu achei que ele não ia acertar, porque... Deixa eu ver isso. Parece que ele ficou meio sem ângulo, mano. Deixa eu ver. Ó, ele tava um pouquinho sem ângulo, cara. Nice chute. Nice chute. Deixa que eu vou. Deu um passe até que bacana pra esse gol. Nossa, o cara deu um fast. Gigave. Gigave. Tá bom. Nossa. Ping não sobe. Fica pelo menos aí entre os 150. Já tá... Já tá bom. Eita porra. Minha... Ai. Deu um teto. Deixa que eu te cruzo. Não, o cara chegou antes, mano. Não achei que ele ia chegar ali. Ferrou. Vamos voltar, vamos voltar, time. Pegar o boost aqui pra garantir um boost. Boa, mano. Que tirada linda. Tá, mantém o placar. 2x1 dá pra segurar. Nossa, deu uma travadinha aqui, mano. Deixa que eu vou. Alguém vai. Ih, o cara te... Ai, mano. Eu vou tocar pro lado. Eu vou tocar, senão... Vai que outro cara chega, né? Vamos... É, é. Foi um estilo meio ruim, né? É só pra... Garar um tempinho. Retirei do cara ainda. Vou tentar bloquear. Foi mais ou menos... Mas não vai ter no teto. O teto podia colaborar agora, né? Pra nós. Poderia, né? Mas o teto não gosta de ajudar. O teto só gosta de ferrar com a nossa vida. Vai que é tu. Ih, mano. Errou. Não. Não. O cara me chutou. Não. 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 Ah, mano. Eu achei que o cara ia acertar ali. Ele errou. Aí o outro me chutou ali, mano. Ah. Ah, mano. Aí o cara chutou triste certinho atrás de mim, mano. Ah, mano. Dois a dois, cara, empataram. Faltando quarenta segundos praticamente. Dá pra nós ter segurado esse tempinho, time. Dá pra nós ter dado uma segurada. Agora vamos tentar fazer o gol, né? Melhor do que... Gol! Não! Não, 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 não. Como é que não foi gol isso? Não sei. Tá bloqueado o cara. Deu certo, deu certo. Não ferrou. Ah, gol. Ah, mano. Tomou uma virada em pouco tempo. Deixa eu rever esse gol. Eu bloqueei o cara, tá? O cara chutou. O cara chutou e pegou o rebote, né, mano. O cara do meu time ficou de ré ali. Ficou meio atrapalhado, eu acho. GG, mano. Perdemos aqui a segunda partida. Perdida, perdida, perdidinha. Ah, continuamos de divisão 4, pelo menos. Né? Não caímos de... Deixa que eu vou. Nesta bolita. Nossa senhora. Que kickoff forte demais. Eita, porra. Achei que eu queria fazer isso. Ih, mano. O que que tá acontecendo? Eu vou então, mano. Quero nem saber. O cara errou ali. Ó, o outro errou. Ih, mano. Os caras tão furando. Vai, time. Ah, o cara chegou antes. Ih, vamos tomar agora. Boa. Boa, time, mate. Boa. Agora vamos... Ah, não. Chutei mal. Chutei na parede e no kick errado. Se eu dou no kickzinho certo, a bola engana demais. Os defensores alheios. E o cara do meu time já voou. Mas passar pra ele... Ah, nossa. Quase, mano. Ai, 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 ai. Nossa, quase que deu certo aquele meu toquezinho pro cara ali. Boa. Ah, não. Ele errou. Ele errou. Tá, vem explosão. Nossa. O que? E eu achei que ia explodir o outro. Explodir o... O outro. Vai, vai, time. Boa. Minha. Ah, não. Não creio numa sorte dessa. Gol. Boa. Ah, foi gol. Sorry, não, mano. Capaz, não. Foi culpa tua. Mano, olha isso. Eu acertei a bola. Olha, ele deu no cara. Mano do céu. Eita. Olha a pressão. Esquerda. Minha. Ah, mano. Acho que eu errei. Não, foi gol. Foi gol. Valeu. Foi gol, mano. Achei que eu ia errar isso. Pareceu muito que ela ia bater na trave e ia voltar. Nossa senhora. Essa foi sorte também pra nós. A bola bateu e entrou. Deixa que eu vou. Deixa que eu vou nessa bolita. Empatamos. Vamos lá. Ah, mano. Eu não tava ali pra pegar. Fazer o nosso dunk agora. Nossa, agora eu não erro. Daqui eu não erro. Não. 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 Mano, se eu fizesse esse gol, ia ser igual àquele gol que o cara do meu time tinha feito antes, mano. Na outra partida. Só que o meu batendo na trave não entra, cara. Que sacanagem. Ah, não. Agora eu tô pistola. Agora não tem, mano. Como é que essa bola não entrou? Impossível. Eu também sou retardado, né? Em vez de chutar. Ó, gol dos caras. Mano, eu devia ter feito aquele gol. Eu vou me lamentar o resto da minha vida. Vai. Boa. Aí, tirei. Vamos. Mais um toquezinho. Chuta, chuta. Tá sem goleiro. Não. Gol. Não. Não. Vamos, time. Vamos que dá. Vamos que dá. Vai. Não. Tirar. Acabou? Ah, pingou. Acabou, mano. GG. Não creio nessa partida, cara. A gente atacou de... Quantos chutes que eu dei nessa partida? Eu dei sete chutes. Ah, caí de visão. Caí de divisão. Mano, eu geralmente pra pegar diamante eu caí. Pra ir pra divisão três. O partido era três. Mano, sete chutes. Um gol. Então foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do videozinho das partidas. Era melhor eu ter jogado de carros aleatórios mesmo. Acho que eu dei mais sorte jogando de carros aleatórios. Acabei caindo de divisão ainda no final. Mas faz parte, mano. Foi três partidinhas aí. Uma vitória, duas derrotas. Mas de boa, mano. A gente recupera isso aí, né? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like que me ajuda demais. Então é isso, mano. Obrigadão por ter assistido o vídeo até aqui. Aquele abraço, valeu e eu fui.